e aí eu tenho baragem é o brasa em barato que passa no corredor que quase muito meu em nossa? Olha só como ele corre,olha nessa velocidade esta mostrando aqui minha nossa olá jogadores e jogadores e situations! Aqui quem fala é o player rafael guarapa e vamos aprender a como derrotar quer dizer domar um terrorbund e bindi em 있기 essa parte aí, a gente vai precisar de um Cartoon Chic que é sua cenoura dessa varada Você consegue no mercado geral ou no loot dessas criaturas que está sendo apresentada aí Esse vídeo tem como objetivo mostrar como você conseguir domar ela, chegar nela Não vai mostrar o loot, você derrotando essas criaturas e conseguindo, beleza? Então vamos começar e para isso a gente vai começar em Port Rope Ou Rope, 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 isso daí Então para você chegar aqui você pode utilizar um navio Eu acredito que você seja Premium Account pois você precisa de Premium Account para você poder usar as montarias Eu como já fui ali maroto já coloquei na Hotkey Então já está ali na minha Backpack E agora eu estou indo no meu Humilde Búfalo Estou indo lá para conseguir domar Então observe que o caminho, logo que eu saio do navio eu vou seguindo para a direita E desço ali, vamos ver se eu vou descer Desci, desci, opa Siga direita, continua seguindo, não der Segue reto, vai indo, vai indo Vai indo, vai descer, vai descer Desceu, beleza Observe ali que no mini mapa já está revelado aquela parte de baixo Eu dei aquela conferida para ver onde fica Ainda não dormei, eu fui nessa parte quando fui domar o Panda Aqui também tem Panda, fica aí a dica Então olha só, desceu ali Aqui é um local muito perigoso Depende do seu level Mas se você tiver umas porçãozinha É importante Eu estou andando Então é importante você ter as porções Seja de mana, de vida Pode ser que junte muitas criaturas em você Dependendo do seu level Olha só Então ali meu level eu estou 45 Você até consegue o level mais baixo Dependendo da sua vocação Está vendo Eu vou seguindo Eu não fico ali perdendo muito tempo Cadê, cadê o pássaro A gente tem que seguir pelo som Então você vai ouvindo Cadê o pássaro Opa, ó Estou ouvindo um pássaro aqui Um pássaro gritando Cantando Será? Opa Que isso? Olha a armadilha Não, não Minha nossa, minha nossa Olha só aquele buraco Aquele maroto Minha nossa Voltei Cuidado com esses Olha só Você acha que aqui não é um buraco Mas é um buraco Tomem cuidado Então já fica aí a dica Você está aí Desatento Ó, apareceu Apareceu Opa, passa bem Vou tentar aqui Usei hotkey Usei de novo Não deu certo Usei no segundo Motivando Vai, setinha Setinha Foi, usou hotkey Opa Não deu Observe que aqui embaixo Já Foi doido Não deu certo E eu tenho essa mania Não tem jeito Eu Confiro Mesmo sabendo que não deu E ó Parece um panda E hoje não é o dia do panda Olha só Conferindo de novo Opa Botei um pontinho Opa Agora estou de panda Achei que eles não iam me atacar A casa de panda Panda com panda E olha só estou descendo aqui Tentando ouvir o barulho dos pássaros E esse pássaro é um gigante Parece uma avestruz Descendo aqui Vou descendo Olha só mais dois Opa Opa Patiquei Usou em um Opa Três Minha nossa O que está juntando tudo aqui Opa Usou Usou Não Não Cadê Doma Opa Opa Olha só de novo E Não conseguiu Uhul Obeceano que eu vou continuar seguindo pra baixo E pra direita Nessa diagonal Olha quantos pandas tem aqui Se hoje for o dia de domar panda Minha nossa Eu tinha domado os oito pandas E ia matar os oito Ali ó Outro Apareceu outro Um sozinho Os pandas Opa Que isso Opa Não conseguiu Ainda não conseguiu Que isso Pássaro Poxa A gente vai ser amigos Cadê você Descendo aqui Observe no minimapa Que eu continuo descendo E panda aqui Não falta Tem muito bambum Pra escomer Então eles estão Multiplicando População dos pandas O mais é que eu já dormei Opa Descendo aqui A direita Sobe e foge da aranha Opa Subindo Minha nossa Maranha maior Essa aranha grande Opa Que isso Minha vida Tacando Lague Opa Subindo Beleza Continua ali Vem aranha Vem aranha Tanta aranha Aqui Minha nossa Minha nossa Minha nossa Minha nossa Opa Apareceu Agora mais dois Olha só Então Nessas áreas Você encontra Vários Opa Sumiu Item Sumiu Opa Que isso Que isso Deu certo Foi Foi dessa vez Foi Não foi Olha só Consegui E aí Eu tenho是我 Por favor Não fa Ohio E aí